Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô, de sufocação lá em casa Eu tô cansado de caô, de sufocação lá em casa Olha mulher não vai ter jeito, eu sou cachorrão Mas já que você tá pedindo, vai ter traição Porque namorar, tô ficando cabreiro Com mulher na rua, não gasto dinheiro Ela que vai me bancar Quando quer prazer, a danada me chama Não tô nem aí se é mulher de programa É hoje que eu vou me acabar Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô, de sufocação lá em casa Eu tô cansado de caô, de sufocação lá em casa Olha mulher não vai ter jeito, eu sou cachorrão Mas já que você tá pedindo, vai ter traição Porque namorar, tô ficando cabreiro Com mulher na rua, não gasto dinheiro Ela que vai me bancar Quando quer prazer, a danada me chama Não tô nem aí se é mulher de programa É hoje que eu vou me acabar Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada Cleber, você vai trair sua namorada? Eu não sei, Cauã, só sei que eu vou pra cachorrada Eu tô cansado de caô, de sufocação lá em casa Eu tô cansado de caô, de sufocação lá em casa Simbora! É Cleber e Cauã, tá aí meu namorado É Cleber e Cauã É muito ousadia, viu?